Devido ao aumento de casos da Covid-19 no estado de Rondônia, nessa última semana, viemos até a UPA para falar aqui com o Ronildes, para saber como está o andamento aqui no município de Rolim de Moura. Estou vendo aí no estado, né, que está acrescentando um pouquinho mais. Mas no município de Rolim de Moura não está nem diminuindo e nem aumentando. Porque nos últimos dias, que até trouxe aqui no meu telefone aqui, nos últimos dias, a cada 25 testes que nós fazemos, dá ali em média 3, 5 nos últimos 10, 15 dias. Então, nos últimos dias, dia 5 do 8, deu 5 positivos, 13 negativos, 4 positivos, 10 negativos no dia 6 e no dia hoje, deu 8 positivos e 25 negativos. Então, se você fizer o parâmetro dos últimos 10, 15 dias, está nesse patamar aí. Não mudou, nem acrescentou e nem diminuiu. Lembrando sempre que você tem que ir nos postos de saúde. Lá você faz o pedido do exame, vem aqui na UPA e faz o exame aqui nessa mesma tenda. Todos os dias, de segunda a segunda-feira, fazemos o exame de 10 horas da manhã e também às 14 horas. E o pedido é feito lá no posto de saúde. E é a pessoa que dê positivo que cumpra o seu atestado em sua residência. Se for sair de casa, use máscara, esses negócios. Então, você tem que ter todos os cuidados para isso não proliferar. Graças a Deus, estamos saindo dessa onda que estamos falando aí, né. Graças a Deus, estamos conseguindo estancar, estagnar de vez esse vírus aqui em Rolim de Moura. Você que deu positivo e vê que na UPA deu positivo, não fique desesperado, né. Então, tenha os seus cuidados, né. Use a máscara na hora que for falar com outras pessoas, na hora que for no mercado, na farmácia. Normalmente, porque você está positivo. Você pode proliferar a doença. Se você fizer esses cuidados aí com o tempo, vai se acabando. Então, as pessoas que não estão positivas, também se preparem para isso, né. Tenha os seus cuidados dentro da casa, onde que vocês forem nos seus comércios. Tenha os cuidados. Não é obrigado a usar máscara, mas se você tem o medinho de ficar doente, use a máscara. Evita.